Fala galera, Ford K marcando para o Nessana Cartoz Nesse carro nós fizemos a instalação aí do kit de 6 polegadas da Morel na porta dianteira E colocamos aqui o de 5 polegadas aqui na parte traseira do carro Se vê como é que ficou o som O cliente já tem o aparelho da Pioneer, já tinha o aparelho Precisamos da instalação só dos alto-falantes Toda a instalação sem agredir o sistema original do carro Se tiver interesse em conhecer os aparelhos da Morel É só chamar no Instagram, chama no WhatsApp Valeu galera, um abração